Membros do Rotary Clube de Rolim de Moura se reuniram para definir mais uma edição da tradicional Copa Rotary de futsal. A 33ª edição da Copa Rotary vai acontecer aqui no ginásio de esportes, conhecido como Ninho do Pássaro. E a data de início dos jogos está marcada para o dia 18 de maio. O ex-governador internacional do Rotary faz um convite para que as equipes participem do evento. Parece que foi ontem que terminou a 32ª e está chegando a 33ª. São 33 anos de Copa Rotary aqui em Rolim de Moura e dia 18 de maio começa o espetáculo lá no ginásio de esportes. Eu desejar, eu quero convidar você, todas as terças e quintas-feiras, para se fazer presente lá no ginásio de esportes. Para brilhantar a sua presença, ver as coisas diferentes e ajudar pessoas. O trabalho do Rotary é ajudar quem realmente às vezes precisa, através dessa ação social que o Rotary faz. É um divertimento, mas também é uma ação social em prol da comunidade. O presidente da comissão organizadora da Copa Rotary de futsal comenta sobre o lançamento do evento e de sua ação social na sociedade. Todos os nossos eventos, seja o nosso banco de cadeia de rodas, seja o nosso costelão, como a Copa Rotary, sempre tem uma finalidade. A finalidade desse evento, por exemplo, todo o dinheiro arrecadado vai ser com o objetivo de instalação de uma usina solar para uma entidade, que vai ser definida aqui nos próximos dias, uma entidade que atende a comunidade como um todo. Ou seja, você que vai na Copa Rotary, você que compra lá no bar, você que patrocina, compra uma placa, você que é um patrocinador máximo, por exemplo, você que de alguma forma contribui, você na verdade não só está se divertindo, participando do evento esportivo, mas também você tem ali a sua contribuição nessa usina solar que vai contribuir, vai diminuir o custo por entidade que atende a nossa comunidade em geral aqui em Rolim de Moura. O Rotary é um clube de serviços que trabalha com causas sociais voltada a famílias carentes, sendo que uma das principais ações em todo o mundo é a erradicação da pólio. O Rotary é o responsável pela produção e distribuição das vacinas no mundo inteiro da pólio. A poliomielite passou a ser erradicada no Brasil a partir de 1985 e foi através da distribuição que o Rotary Clube, a nível Brasil e mundo faz e aqui em Rolim de Moura o papel do Rotary é para a sociedade, ajudar a sociedade e desenvolver os nossos trabalhos aqui com a comunidade. As equipes interessadas em participar da 33ª edição da Copa Rotary podem fazer sua inscrição por meio do link inscrição.coparotary.com.br Rolim de Moura Rolim de Moura